Não conheço Caraca, é coleção de 12? Drop a munição de 12 Ué, tem um buraco agora, secreto? Ué Tem bagulho secreto Que brisa Sabia disso não Sabia disso não Tá louco O que? Ah Se tem coffee break Se tem coffee break é mole Não Não Vamos aí pra vocês O que tem o comum? Primeiro que eu não tenho o comum levar Aplausos pra vocês Pergunto se eu não tenho nenhuma máquina de transferência Caraca Vê 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 Lá tá quase 200 Meu celular quebrou então Ele aposso nos vídeos de highlight Só que não tem como por música que eu edito pelo celular Eu não sei ditar pelo PC Mas pra pôr música Você sabe como faz? Não, mas Eu tô Não, acho que é mais fácil Coisar pelo notebook mesmo Agora que eu tava pensando Só fazer download Aí Ah, não sei Tem mini shield aqui Aí o problema é que o motor vai quebrar Aí não tem como pôr música Esse que é o problema Na vida Ué mano, os caras são muito ruins O cara levou o tiro e ficou parado Não é possível, mano Esses caras são muito ruins Tem mini shield aqui Qual a cor dessa pump? Não era Se fosse azul Eu ia pegar a pump azul Não era Não era Se fosse azul Então Eu vou matar aqui Basta aqui O que é? O que é? Tá louco? AAAAAA Morreu Mas eu vou voltar a gravar o video Eu vou ter o que... Dá pra pegar uma play Pra postar Tô vendo o cara aqui Parece ser bem ruimzão Tava correndo que nem louco O único ruim né É que meu canal parou de pegar um raio né Porque na hora eu tava postando muitos videos E aí tipo, um dia Um dia eu não postava, eu postava no outro Aí eu tava divulgando também Agora que eu parei um pouquinho de postar video E não tô divulgando Abaixa um pouquinho as views Mas... Mesmo assim Na minha live geralmente Entra uma No máximo 5 pessoas No máximo Você fazia? Não Não Euks Euks Uks Oks Eu acho agora que eu mudei meu nome pra YT, acho que vai pegar uns inscritos a mais. Eu espero. Sim, sim, exatamente, porque nem você, eu te matei, aí eu vi que você tinha tag do YouTube, eu falei, ah, deve ter canal, né? Olha o Fly e comentei no seu vídeo. Eu só te matei graças a Deagle, que ela tava boa. Eu destruí a escada e te dei uma na cabeça. Acho que nem você tava respondendo, você tava meio agachado, meio sei lá. Vai pegar o drop? Você sabe que eu gosto de que não mudou, né? Ah, deve ter uma na cabeça. Mas por que? Querem te negar o suado agora? Tô com seis minishoods. Qual é que vai te precisar? Suave. Veio o que esse cara? Eu queria que ele venha. 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 Toma aqui então, mas... Só pra ficar certinho tipo quatro aí, você levar dano, aí você já vai ter duas vezes. Dois aí. Mano, aqueles caras... Ó, olha isso. Muito ruim. Muito ruim. Não, tô sem. Showdown. Bebe lá. Tem filho de caça. Vou dropar dinamite. Bebe... Mano, na moral. Na moral. Toma SHS. Ah mano, olha isso. Bota a cara. Bota a cara. Bota a cara. Bota a cara. Vai ser... Ah mano, esses caras eles é muito ruim. Cara, ele era muito ruim. Tem P90 aqui, se quiser. Tem... Snap pesado aqui. Tem duas. Tem mais uma aqui, Snap pesado. Calma aí, deixa eu recarregar. Calma aí, deixa eu recarregar aqui. Pode ser. Vamos safe. Tem cara? Quanto? Ah, tá de drift. Nem vai... nem vai valer a pena. Bora cair aqui. Aí a gente... Quer ir lá? Calma aí, calma aí ó. Vou parar aqui em cima. Vou parar aqui em cima. Morro. Tem cara aqui. Eu acho Tô vendo, cara Aqui não é SEO Errei É um corvo, tá de sniper É dois Tá de fisicação Me abre Matou? Boa Tem uma trancada que eu colo aleatoriamente Pegar Rocks Tem moção de Rocks? Tem moção de Rocks? Cara no S Cara de Drift A gente tá na direita Cadê o cara? Não é a moto que tá bugada Tá sem shield Tem balão Vou pegar balão Nossa, me rasgaram Muito bote Esses caras Mano, os caras Os caras tá dentro da safe E focando Ele tá ruim Não tem o que fazer não Mas ele é Fisão 1 Tem o celular cheio do ônibus Cadê eles? Mais pra esquerda Eu acho Se não tiver pra ir Tá pra trás Mais pra Pro deserto mesmo Eles morreram pro gás? Morreu A parte daqui morreu pro gás Eu acho Olha a loot Ficaram mó tempão no gás Esperando o night Nossa 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 É um só Eita é dois É dois O Sirius entrou pra Dinamic Entrou e colocou no Sirius, Dinamic e Sirius Caraca, o cara não pede o Sirius não Ah, eu tava com a armadilha Boa Vai pra safe Vai safe Vai safe Vai safe Olha o cara de uma tirolesa Tenta matar o amigo dele Cuidado pra não ser focado pelas costas Tá na montanha Aí, ó Põe uma parede de vinho aí, só Ixi, é outro cara Põe uma roxa dentro dessa construção lendária Mano, aqueles caras, eles é muito ruim Mano, derruba, 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 derruba Derruba Os caras da montanha Ah, os arros de jantar Não, 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 não O que é? Essa banana ela é ruim. Vai lá, vai lá, vai lá. Gera, você versus o último. Pega a da banana, pega a da banana. Ei, nada de material. Olha o material que você tá. Bem pouco. Turaca safe. Safe, safe, safe. Pega o drop. Ah, agora zera. Coloca um telhadinho em cima. Boa. Joga muito. Boa. Boa.